Simpatia. Sei falar sim e sei falar não. Só faço o que minha alma quer. Isto é autoestima. Aí, você está vendo aí flores, lilás, amarela, branca. Nenhuma é igual a outra. Não, cada um é cada um. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer ser rico, se você quer um grande amor, você precisa seguir a sua alma e não os outros, o que os outros vão pensar. Fica nessa para você ver onde você vai parar. Fica, fica. Fica aí com a opinião do povão para eu ver onde você vai parar. No fundo do poço, meu filho, no fundo do poço. Se assuma, saiba falar sim, saiba falar não. Isso é autoestima. Então, vamos fazer a simpatia. Você vai pegar uma esfera. Pode ser um prato, um copo. E vai riscar aí no papel redondo. Tá? Pega aí o copo, põe de boca para baixo e faz vários papeizinhos redondos. Você vai fazer sete sim e sete não. Você vai escrever sete vezes sim nestes papeizinhos e sete vezes não. Mas assim, são sete papéis escrito sim e são sete papéis escrito não. E aí você vai colocar estes papéis aí dentro do seu bolso, da sua bolsa, da sua carteira, onde você quiser, onde você puder olhar. E todas as vezes que você for obrigada a tomar uma decisão, você vai pegar estes papéis e vai perguntar para a sua alma. Eu quero isto para a minha vida? Se falar não, pega este papelzinho, é não. Não. Se falar sim, pega o papelzinho sim, é sim. Simples assim essa simpatia. Super fácil de fazer, mas eu vou falar. Ela é poderosa, ela é valiosa. Você vai ver a mudança que você vai ter na sua vida. O equilíbrio que você vai criar na sua vida. É porque quem só fala sim, desequilibra a balança da vida. Quem só fala não, igualmente. O equilíbrio é o sim e o não. Mão esquerda e direita. Isto. Obrigada, viu, por você se inscrever aí no cantinho direito. Se inscrever, ligar a este canal de luz, de amor, do bem, do bom, do belo. Obrigada por você curtir, compartilhar e divulgar. Obrigada.